E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 15 e 21 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. E faça um top 15 ou até um top 20 MC que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. Eu mando pra casar do caralho e não importa, não tem problema, porque eu vou falar que agora hoje vai tomar no cu. Você viu que hoje tava chovendo e nublado, mas se fudeu que hoje o tempo fecha pra tu. Não adianta, não tem problema, a gente te janta, a minha carne é o que me alimenta. Você vai ficar com essa cara de panguão e vai tomar um pau, chora no canto, cuzão. Ah, você é fraco. E aí, já começou a manjar meu saco? E aí, já começou a mulher que não proceder, então. Você falou que o tempo vai fechar, ele fechou e melhorou, você que não pegou a visão. Porque você não sabe qual é o tempo, você não pegou a visão da previsão. Você falou vários versos, era quatro versos, você rimou oito, tá panguando. O homem pangou também, ele também, mas não tô nem aí que eu vou seguir te bacucando. Sem maldade, vou fazer a rima com muita criatividade. Até porque esse é o meu proceder de saco, já tô de saco cheio de rima clichê. Ah, de rima clichê, eu tô de saco cheio de bater em você. Meu mano cresce, é bigode fino, é bigode que desaparece. Sem maldade. Ah, 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 ah. Rima de três, não. Rima de três, dois, um, rima. Bigodinho fininho, porque a gente é da quebrada. Se fosse grande, a gente era canalha. Sabe por que ele tá na régua vacilão? Que o bigode é na trena, diferente da... Postura, porra. Perdeu a rima, perdeu a métrica, perdeu a disciplina. Você perdeu na frente do povo. Qual foi a dor preta? Tá olhando o meu saco de joelho? Não sei qual é a pita, mas eu vou na fé. Deixa eu te explicar. Eu gosto de mulher e não gosto de papo de puto. Sou da favela, vou arrancar essa porra e vou enfiar na sua goela. O que é desse jeito? E mesmo se não gostasse, aquilo tem preconceito Mas você sabe que a rima continua com essa cara Eu acho que você quer enfiar na sua Então, pessoal, deixa o like Ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos de coração pelo apoio pelo Karen, rapaziada Rumo aos 520 mil inscritos Qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate-volta, rapaziada Esse cara quer falar que eu ganho Só porque tem uma panela me vendo Eu tô colando e me matando, tô me garantindo com meu talento E agora nunca que eu ia ouvir que eu tinha panela em algum evento E agora tem gente que acredita em mim, Zé Povinho tá se mordendo Tá mordendo, tá te machigando Você falou que eu só ganhava no Rio, eu só tô retrucando Então hoje e agora você toma na cara, eu tenho mais uma bala Você é o pente mais cheio da Norte com essa mente mais cheia da baixada A mente tá cheia de nada E por isso que você toma um coro, você tá ligado, eu te mato com as palavras Tá ligado, parceiro, que você tá moscando Sua mente tava cheia, agora tá vazia Porque eu tô te assistindo sangrando É porque eu tô no bang bang Se preciso eu não passo no tapete vermelho Tapete tem meu sangue Já você é o contrário Você não tá pronto pra tomar esculacho Você só paga seu ego de macho Você é a sujeira, você bota pra baixo Pra baixo eu boto vacilão Não tem meu sangue aqui nesse tapete Tem sangue de inimigo na minha mão E agora você morre pro prado Porque aqui já façamos assim Desenhou com o seu sangue no chão Fez um pacto pra tentar ganhar de mim Sim, tô na roda cultural Fiz um pacto de gangue E eu tocar minha gangue Essa porra é Invocação do Mal Faz o seguinte, amigo Na disciplina Se quer ganhar do Neo Seja cruel com pacto de rima Você tá ligado, parceiro Você tá vivendo um filme É a Invocação do Mal Invoco o Constantini Porque contra mim você vai tomar um pau Ou Invocação do Mal Você não conhece o prado Atividade Paranormal Mas eu sempre tô correndo E não tô te vendo Por todos os cantos da cidade Se é atividade paranormal Pra mim é anormal Não tá em atividade Já que você citou filme de terror Mano, hoje eu tenho mais munição A sua morte já tava previsto O filme da sua vida é igual premonição Zuluzão Que tá panguando Careca brilhando demais Eu consegui enxergar o que tu tá pensando E não é esse mano que é esquisito Muito esquisito Eu tô vendo Vai do cara Eu tô tentando entender o conflito Qual foi? Solução Vai pro caralho Parece que tava de moicano E viraram o seu coca ao contrário Igual eu faço com você Eu tava pensando em como a sozinha me aclisquei Até porque cê sabe que agora tá brilhando Eu tô pensando em como o caixão vai ser fechado esse mano E tô pensando em como o caixão vai ser fechado esse mano E qual que tá sendo aqui a parada Eu olhei no seu coca e cê não tá pensando em nada Eu não tô pensando em como o caixão vai sair de porraxa Só que era um cabo contigo e sua renda foi baixa Tá ligado meu mano que você não é cria Pra tu não vai ter caixa eu te enterro na piscina vazia Meu filho, enterra na piscina eu faço slow, low Eu ando de esquente e daqui a pouco eu faço flow, flow Qualquer coisa você sabe que eu tô no show Zuluzão passando, bater no belt eu faço go, go E foi no skate do futebol Qual foi meu mano seu coca o pia quando bate o sol Cê tá ligado mano que cê bebe leite Que andar o que gordão cê quebra o skate Eu quebro o skate, mas essa aqui é a parada E além de quebrar o skate eu dou o som que quebra o sua cara Entenda que o sol, que esse é seu momento Quebra o sua cara e ela vai mais pra dentro Você não entende nada Você quer quebrar minha cara, minha cara não é seu quebrada Mas só que eu sou da rua A sua nasceu inteira, mas hoje eu destruo a sua Nunca vai destruir Porque minha cara é completa e com certeza eu faço free Até porque cê tentou, mas cê não veio Pode quebrar minha cara Mesmo assim não vou ser igual, você é tão feio Pega a câmera e dá um zoom Teu flow é fraco pra mim, você não é nenhum Não adianta você vir de zoom, zoom, zoom Parceiro eu te mato, o teu flow é tipo acabum E essa daqui é pra te explicar que você é fraco Tem um pato na lagoa Sua rima não é fraco, ela voa Você não é o chamã, mas se tu fosse afundar com a canoa Cadê a rima boa? Boa noite pro pessoal, menos pra sua pessoa Desculpa o toque no boné, foi quase que à toa Seus gritos é zoado e nenhuma rima ecoa Esse cara tá tirando, acha que faz o flow Mano, sem maldade você não é o Gabigol E muito menos o tal Gabiflow Porque cê rima pra caralho, mas agora o seu tempo já acabou Você diz que não ecoa, não tô de five peno Ecoa eu tô em cima do grandeno Você achou que você era o veneno Eu não sou o teu fã, mas se tu fosse te matava, né John Lennon? Meu parceiro, eu já vi que agora você tá aprendendo Cê não é meu fã e com certeza eu não sou o John Lennon E você zoada assim, não é o John escrevendo Cala a boca e vai vendo que é a lenda que vivendo Isso não define, não rap, é o crime Você falou que eu não sou o John, sou o John Constantine Te mato e eu vou além do aparelho E eu te mato e ainda te puxo de dentro daquele espelho Caralho, seu Constantini Cusão, batalha é de rima, a vida não é um filme Cê é o John Constantine, você é o John Canyon Você é o que cê quiser, só não aguenta a CC mesmo Eu posso ser o John Constantine Não sou o John Constantine e nem um repórter Não sou o Harry Potter, mas aí parceiro tudo bem Eu quis falar até da pedra filosofal Não sou o Harry Potter, Harry Potter E você é Harry Kane Sou o Harry Kane Canova e meto caixa dentro de campo Eu jogo é bem Já você não é Harry Potter, sua rima aqui é outra Você é um trouxa, sai fora, vingante leviosa Calma, calma, calma Calma, calma, foi mal, rapaziada Calma, calma É que eu, é que eu Então pega e repara que eu bato na cara Cê sabe que eu faço assim Calma, calma A sua mente é um cubículo Quando o Kyuubo Han vai ganhar do pico Quando o Donatello vai ganhar do Sprinter Quando o Goten vai ganhar do Goku Se você não sabe todas as respostas aqui dessas rima É que você também não vai ganhar de mim Hoje em cima do vídeo Só toma no cou Eu sei que você é bom Só que eu tenho lazer Mano Eu sou tipo Poseidon Já vou ser Poseidon Mimique Toretto Eu passei Se você tá aqui É um direito Eu sou Poseidon Mas eu não tô em Tóquio Sem maldade, nego Eu faço assim Cê toma no lombo A rima não é japonês Mas eu te quebro e te compro Meu truta Vou te falar uma fita aqui no ataque Você tá fraco Pra bater de frente com o de sampa O famoso mantraque Você falou Quem que vai salvar Sinceramente Cê tá de negócio Essa rima aí é mais antiga Do que você invejando horroche Sinceramente Cê tá ligado Eu já quero você Cê tá ligado Tá no cu dos curiosos Eu sou elegante Eu invejando Eu oraciono É mais antigo que tu Apoiando pro cante No primeiro não vimos nada No segundo não vimos nada Só me levando mesmo Pra as ideias Pra tu me levar na caminhada A rima na frente do povo Calma que eu faço Essa é a verdade A rima na frente do povo E o MC A frente da sua mentalidade Tem sério Cê não quer ser sério Se eu não quer MC Que dá pancada Então prepara que é porrada Então prepara que é sem mistério Johnny Você não mandou um ataque Eu não entendi Você tá tentando desestabilizar Não fazendo free Esse aqui que é o rei do tanque Agora nós questiona Só que eu sou o rei Que tanque nenhum detona Tona Obrigado de coração mesmo a todos Pelo apoio e pelo carinho Rapaziada Rumo aos 520 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 Ou um Top 15 MCs Que você mais gosta Aqui do canal E meu slogan Rapaziada